Depois de 16 dias de greve, retornou hoje aos trabalhos os trabalhadores dos Correios e tem muitas encomendas acumuladas. Vamos conversar agora com o repórter Renan Nunes para saber como deve ser a retomada do serviço. Já há uma ideia de como esse trabalho vai ser retomado, Renan? Há correspondências atrasadas, principalmente encomendas. Você já tem essa informação desse trabalho, como é que vai ser para colocar tudo em dia? Já sim, João. Como falei, é uma retomada gradual. Afinal, tem muita coisa acumulada nos últimos 16 dias de greve, tempo em que os quase 1.500 trabalhadores dos Correios no Piauí ficaram parados nessa mobilização que reivindicava uma série de coisas, inclusive reajuste salarial. Na última sexta, o movimento foi encerrado, seguindo uma tendência nacional. E a partir de hoje, os funcionários dos Correios voltam gradualmente e devem estar discutindo ao longo da semana um plano para compensar os dias em que ficaram parados por conta do acúmulo de encomendas e tem muita coisa para ser feita, muito trabalho pela frente. Como é que isso vai acontecer e também o desenrolar dessa movimentação? A gente conversa com o Edilson Rodrigues, que é presidente do Sindicato dos Trabalhadores dos Correios aqui no Piauí, o Sintect. Bom dia, presidente. Como é que vai ser essa volta ao trabalho, já um plano elaborado para que esse trabalho siga, esse volume de encomendas acumulado seja entregue e tudo mais? O que é que vai acontecer agora? Bom dia. Bom dia. A gente está esperando só apenas o memorando logo após a assinatura do acordo, que se dará no dia de amanhã. E o acordo estabeleceu que seja compensado seis horas por semana. Geralmente, será os sábados. Eu acredito que nos sábados os funcionários trabalharão seis horas a mais, seria? Seis horas no sábado a mais, durante a semana, para se compensar 64 horas, que equivale a oito dias de trabalho. Tá certo, então. Vamos avaliar o movimento. Foram 16 dias de paralisação. Como é que vocês avaliam tudo isso aqui no estado do Piauí? A gente retoma as atividades no sentido de ter a perspectiva de que seja realmente cumprida o acordo. E os trabalhadores já estavam na ênfase de querer trabalhar mesmo, retomar todas as atividades, mas no sentido que também seja assinado esse problema, né? Tendo em vista que o acordo ainda vai ser assinado amanhã. Quais foram as principais reivindicações atendidas? Foi restabelecida todas as cláusulas pré-existentes, né? A cláusula que causou realmente esse conflito, essa greve, foi a cláusula 28, que é o que rege nosso plano de saúde. Mas vai ser reposição de 2,7%, que é o índice IPCA, né? Em cima dos salários e em cima dos benefícios, né? E aí a gente espera-se que logo mais seja assinado esse problema. O percentual de reajuste era aquilo que vocês esperavam ou ficou dentro de um índice nacional? Ficou dentro de um índice nacional, mas a gente esperava-se que realmente tivesse um reajuste mais contundente, né? Que a gente pedia 8% em cima dos salários, né? Haverá necessidade, por exemplo, de se fazer mutirões, presidente, para poder despachar as encomendas que ficaram acumuladas? Eu acredito que sim, tendo em vista que a greve foi muito forte, né? E aí eu acredito que além da reposição das horas, eu acredito que vai precisar de mais dias ainda para poder colocar a carga em dias, né? Além dessa reposição, né? Eu queria que o senhor comentasse um pouco a respeito da situação no interior do estado. Quais os reflexos da greve por lá e como é que vai ser a retomada do trabalho? Que informações a respeito? Também todos os trabalhadores também estão retornando ao trabalho de hoje no interior do estado. Apenas em algumas situações, com cidades pequenas, que tem uma adesão de 100%, que teve, né? É que se dará um trabalho mais efetivo no sentido de tirar tudo atrás das encomendas e os objetos postais. Mas também se dará conforme a capital também, da mesma forma que vai ser aqui em Teresina. Só lembrando, tudo que foi acordado na última sexta vai ser sacramentado e referendado amanhã? Isso. No dia de amanhã é porque a minuta vai ser colocada na mesa e o comando vai estar assinando o acordo coletivo dos trabalhos dos trabalhadores esse ano, né? Tá certo, então. Obrigado, viu, presidente? A gente espera, né, com o final dessa greve, quem esteja eventualmente, né, João Neto Marcelo, esperando alguma encomenda, enfim, possa receber, já que os Correios já vão ter que trabalhar um pouco mais para compensar esses dias de paralisação, tá certo? A gente procurou ouvir a direção dos Correios. Eles preferiram não se manifestar, mas as informações completas estão aí. Amanhã o acordo vai ser fechado, assinado e a rotina começa aos poucos, voltará ao normal nos Correios, tanto aqui na capital como nas cidades do interior do Estado para ver se reduz ou minimiza esses prejuízos que muita gente, que depende de algum serviço dos Correios, tenha sido prejuízo. Certo? Volto com vocês no estúdio. Até já. Que bom, Renan. Boa notícia, né, para esse início de semana. Exatamente. Os Correios aí, algo essencial também na vida de muita gente, principalmente no interior do Estado, onde existem os bancos postais, que também estavam ameaçados, mas parece que agora tudo vai voltar à tona, né, tudo legal, tudo vai prosseguir e a vida continua.